As forças aeroespaciais russas realizaram um novo ataque com mísseis de cruzeiro contra as principais bases militares e centros de infraestrutura militar no oeste e centro da região, buscando desmantelar completamente o complexo industrial militar a serviço do regime de Kev. De acordo com relatórios oficiais, foi relatado que partiram da base aérea de Angels, na Rússia, pelo menos sete bombardeiros estratégicos russos, Tu-95M, com o propósito de lançar um novo ataque sobre a região. Por volta da meia-noite, os sistemas de alerta antiaérea da OTAN foram ativados em toda a Ucrânia, alertando para um novo ataque em larga escala, que percorreu grande parte do território ucraniano sem encontrar muita resistência, indicando um grande desgaste das defesas ucranianas. Essas defesas têm sido saturadas, destruídas ou esgotadas pelas forças russas. Além disso, durante a noite, as forças aeroespaciais russas realizaram novamente um ataque massivo combinado contra alvos no território ucraniano. As explosões ocorreram nas regiões ocidentais e centrais do país, atingindo instalações militares e aeródromos. É digno de nota que, desta vez, os ucranianos relataram apenas o abate de sete mísseis X-101 e um míssil KH-59 por suas defesas antiaéreas, evidenciando o declínio de suas capacidades defensivas. Apesar das alegações sobre a eficácia dos sistemas Patriot e Nazams, é irônico que agora a Ucrânia esteja desesperadamente pedindo mais sistemas de defesa antiaérea, pois os que possui provavelmente já foram aniquilados. Por sua vez, as forças aeroespaciais russas relataram o lançamento de dezenas de mísseis de cruzeiro KH-11, KH-59, KH-30 e 1P, drones Gerânio-2 e, mais importante ainda, outra salva de mísseis hipersônicos, Quinsal lançados de bombardeiros MiG-30. E um além disso, confirmou-se que os alvos incluíam aeródromos militares próximos à linha de frente, bem como uma série de instalações militares em toda a Ucrânia, centros de distribuição e instalações logísticas-chave, bem como fábricas no setor mais ocidental do país, que produzem uma variedade de drones aéreos e navais para uso militar. Além disso, a natureza das instalações atingidas significa que, geralmente, há apenas pessoal militar nas proximidades, então é improvável que tenham sido filmadas imagens dos ataques. Portanto, temos apenas declarações oficiais de Kiev e Moscou para confirmar os objetivos atingidos e a magnitude deste ataque. No entanto, dada a situação deteriorada em Kiev, podemos esperar mais ataques russos de crescente intensidade contra o território ucraniano no futuro próximo. A Federação Russa tem como único objetivo desgastar até levá-la a um ponto de ruptura. Desvende as marcas e triunfos da Rússia com o nosso livro exclusivo. Aprofunde-se na formação da Federação Russa. Aguce sua curiosidade em uma jornada única no tempo. Descubra os motivos que moldaram a Rússia como potência militar e política. Não perca a chance de ampliar seu entendimento. Garanta já o seu e inicie essa envolvente jornada. Link na descrição.